Bom, é, né? Vai divulgar o trabalho do nosso amigo. Oi! A minha cara de sono. Acordei quase agora. Gente, eu tô aqui subindo o morro. E eu vou passar. Tô aqui subindo a rua aqui. Que hoje eu vou... Espera, me achando que o carro vai reto. Porque eu vou lá fazer a minha primeira tatuagem. Nossa, que escuro. Já vou fazer duas, né? Já vou fazer três, miga. Três. Duas? Eu já vou fazer duas de uma vez, talvez três. Eu vou levar vocês comigo. Se eu chorar, não vou gravar, tá? Eu gravo. Piranha. Tem a minha história, mas vocês vão ver. Então é isso, gente. Chegando lá, eu gravo vocês. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Cheguei em casa. Desculpa esse espelho sujo. Mas eu já cheguei em casa, ó. Eu fiz essa daqui. Com a minha amiga. Essa daqui. Que significa fé. E eu acho que eu não vou conseguir mostrar. Mas eu fiz essa daqui também. Que é o ano de nascimento da minha mãe e o ano de nascimento do meu pai. Então é isso, gente. Em relação à dor, essa daqui doeu um pouco. Ela doeu mais nessa pontinha aqui do F. Aqui em cima e no pinguinho do I. É que o coraçãozinho, ele só ardeu um pouco e essa daqui não doeu tanto. Gente, é isso que eu tenho pra mostrar pra vocês. Eu só gravei mesmo pra vocês verem a minha reação. Eu também queria saber qual seria a minha reação. Essa daqui eu reagi bem. Essa daqui eu fiquei com medo de desmaiar. Mas tudo bem. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar as fotos aí no final pra vocês verem. É isso. Um beijinho. Tchau. 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 Tchau.